o que é o homem lá vai, misericórdia de Deus, os postos tá todo cheio, olha o próprio rio, olha o carro passado, parece que é o próprio rio, olha a beirada do rio, olha a beirada da beirada, olha lá, olha lá mãe, olha lá, vai do céu, mudou tudo, 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 peraí, a minha mãe, foi um queijo, sou na conta do seu todo, o seu irmão, praca, com ele, está morando de de deirada, o nosso cabelo morre, olha lá, olha, olha aqui, deixa eu pegar, deixa eu filmar aí, olha está eleco, olha para filmar, olha para filmar, briga, barulho, Sobe bem aqui, sobe aqui.